Música Tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui no Bazar do Anjo Gabriel. Eu já filmei aqui uma outra vez, eu vou deixar linkado aqui para vocês. É um bazar bem bacana. Vou filmar um pouquinho para vocês o endereço. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Deixa seu like. E me siga lá no Instagram também, tá bom? Então esse aqui é o Bazar do Anjo Gabriel. Ó, eu já filmei aqui uma vez, não sei se vocês lembram. É, deixei linkado aí no início, aí vocês dão uma olhada, mas vamos lá. Lá na frente do Bazar tem a parte de livros e aqui é a parte de roupa. Roupa e brinquedo. Tem brinquedo também, tem alguns jogos, bonecas, bichinhos de pelúcia. Ó, vocês podem ver aí que tem coisa pra caramba. Aqui no Bazar do Anjo Gabriel. Bem legal. Bom, vamos olhar. Olha essa bolsa aqui, coisa mais maravilhosa. Ela é de plush, gente. Deixa eu pegar aqui. Ah, meu Deus, tá caindo tudo. Socorro. As bolsas aqui são de 5 até 20 reais. Aí depende do modelo, tá? Mas olha só que show, gente. Gente, agora foca nessa daqui. Ela é uma bolsa estruturada, bem, bem, bem vintage. A coisa mais linda. Eu amo bolsa durinha assim, gente. Eu acho maravilhosa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Deixa eu apoiar, gente. Peraí. Olha só que legal por dentro. Tá um pouquinho machucada. Mas, enfim. Linda, linda, linda. Amo bolsa assim. Aqui também tem sapato, gente. Aliás, já comprei sapatos maravilhosos aqui. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Tem dois pés, tá, gente? Olha quanto sapato. Os sapatos aqui vão de 2 até 10 reais. A maioria deles fica por volta dos 5 reais, tá? Olha esse dourado. Que lindo, que lindo. Muito sapato bonito, gente. Olha só que show. E olha, um Santa Lola. Tem dois pés. Aqui eu pego um que é mais fácil de mostrar. Um Santa Lola. E mais o que que a gente tem aqui? Ah, já vi um que é a minha cara. Um neon, gente. Olha que sapato maravilhoso. Meu Deus, olha esse salto, gente. Bom, como eu falei pra vocês, né? Os sapatos vão mais ou menos de 2 até 10 reais. As bolsas de 10 a 15, 20 reais. As peças que estão aqui no balcão são 3 por 10, tá? E as que estão na arara aqui fora, 5 reais. As que estão lá dentro, aí depende. Cada peça tem um valor. Mas olha só esse sapato, gente. Eu tô pasma com ele. É muito lindo, muito lindo. Mas pra variar, não é meu número, né? Mas é maravilhoso. Olha que show esse sapato, gente. Lindo, né? E olha o salto, que conforto. Stephanie, a marca. Lindo, lindo, lindo. Tem cara de ser confortável. Olha um chute, gente. Em bom estado, hein? Maravilhoso. Aqui os sapatos são muito bonitos. Lindos, lindos. Olha o meu amarelinho. O meu amarelinho tá em perfeitíssimo estado. Mas esse aqui também, gente. Meu amarelinho, né? Eu já falei que o sapato é meu. Mas não, gente. É muita coisa pra gente olhar. Tem botas também. Deixou aqui, porque fica contra a luz, né? Ó, essa bota linda. Tá com salto, sem a bolinha do salto. Mas isso é fácil de resolver, hein, gente? Um pipitul, lindíssimo também, de verniz. Com salto baixinho. Conforto puro. E um escarpão corelo. É, biquinho redondo. Também um salto bacana. Não é muito alto. Lindo, né? Muita variedade de calça, gente. De várias marcas. Lembrando que três calças, três peças desse balcão por R$10, tá? Então, muita calça jeans. É, enfim, ó. Mais calça jeans. Bem legal. As calças bem bacanas, hein? Tem que fuçar, gente. Tem que ter paciência pra fuçar. Calça, calça. Mais sapato. Ó, cadê o foco, gente? E calça pra dar e vender. Muito legal. Antes vocês compram calça por R$10, né? E muita roupa, gente. Esse bazar tem bastante opção. Ó, bermuda. É, ó. Olha o Mareso. Ana Bela Arezzo. Linda. Olha, roupas masculinas. Camisa masculina. Olha só. Também, R$3 por R$10. Várias camisas. Vestidos de festa, ó. Sobretudo. Lá dentro é um precinho diferenciado. Eu já comprei um... Umas coisas bem bonitas aí. Bermuda. Olha essa bermuda. Heringue casual. Azul chiquérrima. Linda. Olha esse blazer de oncinha. Todo de pelinho. R$5,00, gente. Lindo. Pra compor um look sensacional. Quando chega o inverno, né? Porque agora tá um calor de lascar. A gente nem se imagina com essa roupa, né? Um super colete jeans. Também R$5,00. Maravilhoso pra compor look. Eu, particularmente, amo colete jeans. Amo peça jeans, né? Lindo, né? Gente, foca na gola dessa blusa. E foca mesmo, câmera. Vamos lá. Opa! Olha que lindo. Todo abordado. Uma camisa amarela. Lindíssima. Também maravilhoso pra compor um look. Uma calça branca, hein? Ou um jeans. Olha que top. Um blazer jeans. Risca de giz. Chiquérrimo, né? A minha calça branca vai bem aí, hein? Mas também fica lindíssimo pra gente colocar por cima de um vestido. Ou, enfim, com uma calça colorida, uma saia colorida. Vai ficar show de bola. Esse blazer é sensacional. Ele tem um caimento. O tecido dele é maravilhoso. R$5,00. O blazer jeans, risca de giz, também R$5,00, tá? Mas olha só que lindo, gente. Olha esse blazer. Que maravilhoso. É um blazer preto. Ele não tá... A cor não tá tão nítida. Porque toda vez que filmar preto, a luz estoura um pouco. Mas ele parece ser importado. Até porque tá ao tamanho XL. R$5,00 também. Um blazer com corte impecável, gente. Muito bonito. Esse vestido de tela, sensacional. Na parte de cima tem a telinha. Então, parece que você não tá vestindo nada. Aí, a sensação que você tem, você tá com um tomaraquicaia. Um tomaraquicaia com uma pegada. Parece um lurex, mas não chega a ser um lurex. Com brilho lindíssimo. R$5,00 também. Lindo, né? Muitas roupas pra gente poder olhar. Com uma mão só é difícil, gente. Mas vamos lá, vamos lá. Olha só que lindo. Gostei da cor, gente. Olha que lindo. É um cardigan. Olha que maravilhoso. É turquesa com cinza. Ai, eu acho lindo. Lindo pra compor look. A minha calça branca vai arrasar com esse cardigan, gente. Porque ela combina com tudo, né? Por isso que eu gosto. Essa blusa é muito cara de brechó, gente. Me lembra um pouquinho Snoopy, Charlie Brown. Pode ser um blusão. Você pode usar como um blusão pra jogar uma legging. Ou usar como vestido mesmo. R$5,00. Lindo de tricô com brilho. Amei. Eu fico aqui mostrando só roupa de frio, né? Mas aí, ó. Uma blusinha linda de seda. Seda não. Não chega a ser seda, tá? Mas com a pegada meio cetim. Pra gente jogar por debaixo de um blazer. Ou botar com jeans. Botar com short. Show. R$5,00. Tá aí uma peça que eu gosto de usar, além da minha calça branca. É camisa branca, gente. Olha essa aqui. Linda. Linda, linda, linda. É... Uma da TVZ também. Com esse detalhe no ombro. Lindíssimo. Uma renda, né? Como se fosse uma renda. Da marca TVZ. Tem detalhe nas costas também. Ambas, tanto a primeira quanto essa, R$5,00, gente. Cada uma, né? Linda. Agora essa é um azul bem clarinho. Não sei se no vídeo dá pra ver. Mas com bordado. Bordado em branco. Eu achei muito diferente. Muito bonita. Olha. Ih, a minha calça branca ia cair bem aí também, gente. Não para de falar dessa calça branca. Um blazer estampado. Também R$5,00. É que eu tenho um bordão, gente. Pra quem tá chegando agora. A hora que eu falo tudo que combina com uma calça branca ou com jeans. Olha que lindo. Um casaqueto. Bem bonito. Olha só. Para as mais clássicas. Também tem roupa para as mais clássicas. Olha. Uma saia lápis, cintura alta. Uma camisa branca. É... Fica chiquérrimo com esse casaquetinho. Lindo. Cazaquetinho. Não sei nem se a palavra existe. Temos algumas peças infantis também, gente. Olha esse colete. Que fofinho! Lindo, lindo. Meu filho odiava usar colete, gente. Eu acho lindo. Muitas peças. Olha que linda. Toda cheia de bolinhas. Muitas peças. Lembrando que o balcão, três pecinhas. Apenas R$10,00. Olha uma camiseta cinza. Adoro essa cor, gente. Da Gap. Legal. Uma sandália bem bonita. Com uma pegadinha preta e branca de verniz. Eu achei bem chique essa sandália, gente. R$5,00. Linda, né? Um escarpão Jorge Alex. Uma marca aqui de São Paulo. Aqui da Zona Norte de São Paulo. Quer dizer, eu não sei se tem outros lugares, tá, gente? Mas na Zona Norte... Esse bazar fica aqui na Zona Norte. Então tem muita coisa da Jorge Alex. Tem uma loja gigante. Da Jorge Alex, né? Na Zona Norte aqui em São Paulo. Essa parte é a parte de inverno, gente. Tem muita roupa de lã. É bacana. Eles, quando chega o inverno, eles colocam as peças um pouquinho mais pra frente. E ali tem blazer, tem vestido. Dá pra entrar normalmente no bazar. Só que hoje tá fechado o bazar. Eles deixaram entrar. Quer dizer, vai abrir daqui a pouco. Mas eles deixaram entrar só pra filmar pra vocês. Bacana, né? Então a moça tá ali arrumando. Eu não quis bagunçar muito. Ah, minha bolsa aí, gente. A minha bolsa e aquele sapato que eu falo que são meus. Carteira, gente. Essa tá manchadinha. Mas lembra que dá pra gente forrar. Olha essa que linda. Amei. Dá pra gente comprar tecido, forrar. Então é bacana ir nesses bazares e comprar. Mesmo que esteja manchada, que dá pra aproveitar. E essa dourada também. Foca nesse cardigan. Eu fiquei apaixonada por ele. Filmei ali de longe, namorando à distância. Lindo, né? Mais uma arezo. Uma anabela arezo. Olha esse salto, gente. Que linda, né? Linda, linda, linda. Meu Deus, que sandália maravilhosa. Olha. Fiquei apaixonada no salto. Uma anabela bem bonita. Um sapato Oxford azul. Esses sapatos são na faixa dos R$5,00, tá, gente? Por isso que eu não tô falando preço de um por um. Mas lindo, né? Olha, Jarrela, o kit é muito fofinho, gente. Imagina um pezinho aí dentro. Tenizinho. Olha que lindinho, que bonitinho. Muito fofinho, né? Tem alguns sapatos infantis aí. Bem bonitinhos. Um escarpão bem bonito, com laço de verniz. Olha, achei bonito. Eu já tive um bem parecido com esse. Não era igual, mas era parecido. Um short azul. Clarinho. Olha, com body branco. Que show. Com os bordadinhos. Achei bem bonitinho. Bem menininha. É... Mais o quê? Temos também uma bermudinha jeans. Eu achei a lavagem dessa bermuda tão bonita. De verdade, gente. Ela não é tão curta. É um short que não é tão curto. Olha atrás. Achei bem bonitinha. Gostei. E tá na bancada, né? As peças na bancada têm um preço muito bom. E essa saia, gente, com uma pegada meio praia. Meio... Ah, eu achei linda, gente. Com vermelho. Bem colorido. Bem verão. Bem feliz. Eu gosto de roupa assim. Bazar do Anjo Gabriel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Zé Lino Bazar fica aqui em São Paulo. E é isso aí. Um beijinho. Fui. Tchau.